Estresse hídrico. Quando o assunto é esse, o produtor busca estratégias para minimizar os impactos. E a correção de solo foi tema de uma palestra realizada no Sindicato Rural, porque um estudo já foi feito para saber a realidade das atuais condições para o cultivo de soja e milho. Compreender melhor o manejo profissional do solo para tomadas de decisões frente aos problemas ocasionados nas lavouras devido ao estresse hídrico, reuniu produtores de Jatai no auditório do Sindicato Rural. A preocupação em conhecer melhor as condições do solo para o plantio se deve às grandes produtividades de soja e milho, que são os principais cultivos da região. Observando hoje o mercado, as commodities caindo de preço, nós vimos nosso parceiro Ivo Frari, que é especialista em complexidade de produção, e trazemos ele para debater com os produtores de Jatai, para falar sobre custos, manejos e as melhores tomadas de decisões na hora do produtor fazer a correção do solo, para ele ter um melhor retorno financeiro e saber direcionar também os produtores às melhores estratégias serem tomadas. As inovações em produtos e tecnologias para o desenvolvimento sadio e proteção das lavouras foram lembradas por representantes do segmento, que, com plantios em todo o país, tem suas cadeias produtivas bem organizadas e de fácil comercialização no mercado interno e externo. Hoje, o nosso produto, a gente vende ele a solubilidade. Quando se fala de um enxofre, a gente, às vezes, tem muita dificuldade de aplicação e a forma que esse enxofre vem. O nosso produto é 100% solúvel, 99% absorvido pela planta, então sana bastante a necessidade que a planta tem de enxofre. Então, ele entra como indutor de resistência, porque ele tem enxofre e cálcio. Então, como a planta é muito necessitada dessas duas fontes, a gente fornece o nosso produto buscando isso, em indução de resistência da planta. Toda tecnologia hoje é muito bem-vinda, certo? Esse produto vem de muitos anos atrás, de muitos estudos, e descobriram que ele não causava fito. Quando se fala de enxofre e cálcio, lembra muito de cálcio focáltico. E o problema maior era a questão de fito, causado por enxofre e cálcio. Então, descobriram a formulação que não causava fito na planta. E entregava muito mais indução de resistência com enxofre e cálcio, que é muito exigido por milho e outras culturas. Para entender melhor o cenário atual da região, amostras do solo foram coletadas e análises foram feitas pelo especialista renomado Ivo Frari. Frari ressaltou a importância do perfil do solo corrigido para fazer frente aos estresses hídricos, tema da palestra. Se as raízes não tiverem condições, por impedimento físico, químico, de alcançar água em profundidade, pronto, limita a produção. Então, o grande limite da produção é que falta a raiz em profundidade. E falta por quê? Devido a pouca quantidade de calcário e gesso utilizado. Eu peguei uma amostra de uma propriedade aqui que representa os dois municípios, só que é até um metro de profundidade. E fiquei assustado. Fiquei assustado porque realmente o agricultor com 15 dias de sol está reclamando que o milho está sofrendo. É porque não tem raiz, não tem raiz porque não tem cálcio de profundidade. A raiz só cresce na presença do cálcio, boro, outros elementos, mas principalmente cálcio. A produtividade no campo depende de vários fatores, porém se inicia na preparação do solo. A escassez ou excesso de água prejudicam as plantas e afetam a qualidade dos grãos. Um exemplo, a correção do perfil químico, físico e biológico, porque tem que ter biologia no meio. O mix de plantas, as coberturas, o uso de remineralizadores e maior uso de calcário, que é um corretivo, e do gesso, que é um condicionador de solo. Olha, o que eu poderia dizer é o seguinte, a região tem um potencial enorme. As sojas já estão colhendo bem, mas no milho estão deixando de colher mais por causa desse problema. Só para você ter uma ideia, a utilização do genoma, o uso do genoma, da soja convencional, não passa de 40 a 60. E as multinacionais fazem variedades com transgenia, que não seria necessária. Nós temos que usar ao máximo o que tem, sem os eventos. Não sou contra, sou favorável à transgenia. Mas só que o genoma está sendo muito pouco usado. E os fertilizantes, devido à não correção, também a eficiência agronômica do fósforo não passa de 40%. Então, estão jogando muito adubo e pouco corretivo. Antes, produtora de leite, Lourdes Binfers Rutter, decidiu investir na produção de soja e milho. A produtora rural falou como está a produção nesta safra e da expectativa em aprender melhor para o manejo mais apropriado do cultivo. Eu só queria agradecer a essa palestra que vamos ter hoje, que ela vem contribuir para a gente estar melhorando o perfil do solo e também para enfrentar melhor essas faltas e chuvas que estamos tendo no último ano. Porque na soja já tivemos um período de seca também e algum período de muita chuva. Então, acho que essa palestra vem bem para todos os produtores, para a gente, assim, coordenar melhor, entender melhor toda essa parte do perfil do solo. Para André Sobernigo, produtor rural da região, a preparação do solo é de extrema importância e o auxílio técnico é primordial na identificação de fatores que possam limitar a produtividade das culturas. Não, eu creio que não. Hoje, a maioria dos produtores estão todos conscientes, tem muita assessoria técnica porque a gente tem que fazer um plantio bem feito, tem que ter um solo corrigido para a gente, não sendo problema de intempéries, a gente tem que produzir. Então, e a base vem do solo, acho que hoje todo mundo está bem assistido. Então, quanto mais pessoas irem bem, todos nós indo bem na agricultura, é melhor para todo mundo.